Eu tô aqui na Boni Colchões Enxovais, você sabe né, loja tradicional aqui de Piracicaba, tem mais de 37 anos de parceria com os colchões Castor. Lembrando também pra você, né gente, revendedor mais antigo da região. E aqui, além de você encontrar essa variedade de colchões aí de todos os tamanhos, que você precisa de todos os tipos também, você encontra uma linha completa de cama, mesa, banho. E olha gente, sempre com condições e preços especiais pra você. A gente tá aqui na loja 1 da Boni Colchões, lembrando que também tem a loja 2. E eu te convido a ir pra lá comigo pra conferir as promoções. Vamos lá? Gente, tô aqui na loja 2 da Boni Colchões Enxovais pra te falar de promoção e coisa boa também. Aqui você encontra uma variedade de colchões e também os colchões dos famosos, ó. Sempre que você quiser pegar o colchão aí do Humberto Matins aqui, você encontra. Olha que legal, dá pra começar 2016 também, olha, com colchão da Ivete Sangalo, colchões Castor pra você. Agora eu vou falar de uma promoção sensacional que é do cantor Daniel. Ele tá aqui pra te mostrar esse preço especial, que é um conjunto box do cantor Daniel. Modelo classic, com molas ensacadas, tecido malha com fibras de cacau. E olha, lateral em suede, sensacional pra você. A promoção, anota aí desse conjunto, gente, casal de R$ 1.990 por R$ 1.590. Modelo Queen, de R$ 2.490 por R$ 1.990 apenas. Gente, tem também a opção do modelo King, de R$ 3.190 por R$ 2.490. Gente, que maravilha, vem e aproveita. Tô falando da loja 2 da Boni Colchões, que fica, gente, aqui na Vila Resende. Anota o endereço, fica na Avenida Maria Elisa, 135, telefone 3413-2323. Tem a loja 1 também, que você conferiu com a gente, na Avenida Rui Barbosa, número 47. Gente, olha só, só reforçando que dá pra você dividir em 10 vezes, sem juros, a sua compra aqui na Boni Colchões em Chovais. Gente, Boni e Colchões Gazin, há 15 anos de parceria com você aqui em Piracicaba.